Fala concurseiro, fala concurseira, tudo bem? Aqui eu falo o professor Vinícius Gnante, professor de Informática e Tecnologia da Informação e hoje nós vamos resolver as 5 questões referentes ao concurso do DPEM que está aí por vir na área de carreiras policiais. Bom, se você não viu o vídeo, pessoal, sobre a teoria, eu vou deixar o card aqui em cima então clica aí e vai lá na aula teórica e depois você volta aqui para a gente resolver os exercícios. Então, fica com a vinheta e vamos lá! Então é isso, galera. Antes de a gente começar as 5 questões, gostaria de pedir para você curtir esse vídeo. Clique aí no botão de gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, pessoal, já se inscreva. Ative o sininho para você receber as notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Bom, se você tiver alguma dúvida, estou à disposição aí nos comentários e também lá no Instagram. Feito isso, vamos lá! Vamos para as nossas 5 questões. Vamos ficar grandão aqui primeiro. Isso aí! Então, 5 questões DPEM 2020. Questão de número 1. Julgue o item a seguir, relativo à integração dos sistemas operacionais modernos com as atuais arquiteturas computacionais, o que possibilita a interação dos sistemas de arvazenamento, padrões de disco e tecnologias de BKP, né? Ou backup, né? Só que a CESP gosta de colocar BKP. Então, vamos lá! Vamos pegar aqui a canetinha, caneta preta, né? Padrão CESP. Um dos objetivos do RAID 1 é combinar dois ou mais discos rígidos de modo a estes constituírem uma única unidade lógica, o que possibilita que o mesmo dado seja armazenado fisicamente em todos esses discos. Bom, galera, então lá na aula teórica, a gente falou sobre os conceitos de RAID, que é fazer com que os discos trabalhem em conjunto, possibilitando redundância ou possibilitando desempenho, ou então os dois juntos, né? E aqui a questão, galera, ela trouxe, na verdade, o conceito de RAID 0 e não de RAID 1, tá? O RAID 1 seria a parte de espelhamento, né? Onde um disco, né, ele é uma cópia completa de outro disco, tá? E não o que a questão trouxe, tá? O que a questão trouxe é o conceito de RAID 0, que é basicamente quando você tem dois discos, né? Por exemplo, dois discos de 1TB, e esses dois discos, eles trabalham formando como se fosse um disco só, tá? Então, por isso, gabarito da nossa questão aí está errado. Beleza, próxima questão, CESP 2018 FUB, julgue o item, melhor, é o mesmo aqui, né, o enunciado, vamos direto aqui para a questão. O backup diferencial, utilizado para diminuir a quantidade de fitas a serem lidas e gravadas, é feito a partir de um backup completo. E então, a cada dia, é feito um novo backup de todos os arquivos que foram alterados desde o último backup, seja ele completo ou não. Bom, galera, aqui nós também conversamos, né, lá na nossa aula teórica, e o que acontece? Qual que é o problema aqui do backup diferencial? O backup diferencial, pessoal, ele só é comparado ao último backup completo, tá? E não a qualquer backup, tá? Ele não é comparado nem ao último diferencial, nem ao último incremental. Por isso, essa questão, ela também está errada, beleza? Só para a gente relembrar aqui, né, pessoal, o que seria o backup diferencial? Então, a gente tem aqui um backup completo, né, vamos supor que nós temos aqui dois arquivos. E aí, é gerado um terceiro arquivo. Ele vem aqui com um atributo de marcação, né, vamos supor que esse aqui seria o nosso atributo de marcação. E aí, quando eu vou fazer o meu backup diferencial, eu olho quem está com o atributo de marcação e copio. Se depois eu criar aqui um arquivo novo, ele vai ser gerado com um atributo de marcação. Se eu alterar um arquivo existente, ele também vai receber um atributo de marcação. E aí, na hora de copiar, né, de efetuar outro backup, eu copio aqueles que ainda estão com o atributo de marcação. Aí, quando é que esse backup de marcação, quando é que esse atributo de marcação é apagado, professor? Quando você refaz, né, outro backup completo, tá? Então, quando você faz um backup completo, os atributos, eles são apagados, beleza? Então, por isso, a nossa questão aqui, ela está errada. Próxima questão, questão de número 3, a respeito de BI, Business Intelligence, assinale a opção correta. Então, vamos lá. Letra A, o BI consiste na transformação metódica e consciente das informações exclusivamente prestadas pelos tomadores de decisão em novas formas de conhecimento para a evolução dos negócios e dos resultados organizacionais. Não. Por quê? Galera, o que acontece? Olha o que ele fala aqui na questão. Informações exclusivamente prestadas pelos tomadores de decisões. Quem são os tomadores de decisões? Geralmente, né, são os diretores, são os executivos, né, são os executivos. E, será que são eles que prestam essas informações? Obviamente que não, né, galera? Eles recebem essas informações para depois poder usar essas informações. Bom, então vamos lá. Letra B. ETL é o processo de análise de dados previsto pela... É o processo de análise de dados previsto pela arquitetura de BI. Pessoal, ETL, né, ETL vem da abreviação de Extract, Extract, T de Transform, Transform e Load, Load. Então, seria extrair, transformar e carregar, né? E não analisar. Analisar, pessoal, é a próxima etapa, né? Ou melhor, aqui a gente teria ainda o Data Warehouse. E aqui, sim, que a gente teria o BI, onde é feita essa parte de análise de dados. Então, por isso, letra B também está errada. As técnicas do BI objetivam definir regras para a formatação adequada dos dados, com vista a sua transformação em depósitos estruturados de informação, sem considerar a sua origem. Então, né, pessoal, como nós conversamos, né, esses dados, eles vêm de diversas fontes, né, como, por exemplo, Excel, Banco de Dados, eles são transformados, né, e armazenados num Data Warehouse, ou seja, sem considerar a sua origem. Por enquanto, né, essa questão, essa alternativa aqui está beleza. Vamos lá, letra D. O repositório de dados analíticos do BI é representado por diversas bases de dados relacionais e por repositórios de dados em modelagens que utilizam modelagens relacionais. Aí complicou, né, pessoal, por quê? Na verdade, o repositório de dados analíticos do BI não é representado por bases relacionais, que seriam aqui, né, seriam, na verdade, multidimensionais e não relacionais. Por quê? Quem são, quem é relacional, na verdade, são os bancos de dados, tá, os bancos de dados comuns. Então, por isso, não pode ser aqui a letra D, tá. E aí, a questão continua ainda, né, e por repositórios de dados que utilizam modelagens relacionais. Não, não, não é modelagem relacional, não, é modelagem multidimensional, beleza? Então, letra D também está errada. Letra E. A camada de apresentação de uma arquitetura de BI é aquela em que as informações são organizadas e centralizadas. Pessoal, a camada de apresentação, ela serve para apresentar os dados. Então, os dados, eles já estão finalizados. E eles já foram organizados e eles já foram centralizados. Na camada de apresentação, eles só serão apresentados, tá, como o próprio nome, opa, apresentados, como o próprio nome já diz, beleza? Então, letra E. Também não. Portanto, galera, a nossa questão aqui é a letra C, de casa, beleza? Vamos lá. Próxima questão. Essa aqui é a questão bônus, né, galera? Essa aqui é aquela questão que todo mundo acerta bem tranquilinha. CESP 2020. Em CESP 2020, TJ do Paraíba, né? Ou do Pará. Ih, agora pegou. É do Pará, do Pará, porque Paraíba é PB, pelo amor de Deus. Aí tem que voltar lá para o ensino médio, né? A senhora é a opção que indica um processo de, ó, vamos lá, vamos lá, extração e transformação de dados em um, o quê? Um data warehouse, que seria o quê? Só faltou ele falar aqui, ó, o carregamento, né? Seria o load. Então, extração, transformação e load. Obviamente, né, ele só pode estar falando aqui do ETL. Então, gabarito aqui, letra D, de dado. Bom, galera, isso aqui, tá? Big Data, OLAP, OLTP, Machine Learning, tá? Isso aqui são assuntos, né, que a gente poderia discutir numa possível aula, tá? Todos aqui são assuntos relevantes e que poderiam ser cobrados em prova, beleza? E questão de número 5, para a gente finalizar. O administrador de dados e o administrador de banco de dados. Qual que é a diferença entre esse cara? Olha, esses caras, o AD, administrador de dados, é aquele cara que ele é responsável pelos dados. Ou seja, é aquele cara que diz, olha, armazena isso, isso, isso e isso. E o administrador de banco de dados, ou como a gente costuma chamar ele, né, de DBA, ou seja, Database Administrator, ele é responsável pelo sistema de armazenamento, né, então seria pelo banco de dados em si, pela estrutura, né? Então, digamos que, vamos dizer aqui que esse cara aqui é responsável pelo prédio, né, pela estrutura do prédio. E esse cara aqui é responsável pelo que está dentro do prédio, pelos móveis, por essas coisas assim, tá? Fazendo aí uma analogia. Então, vamos lá. Exercem funções chaves na administração de banco de dados. Há o responsável pela decisão estratégica. E quem que é o responsável pela decisão estratégica? Obviamente, né, é o administrador de dados. E de normas com relação aos dados da empresa. Ou seja, mais uma vez, o administrador de dados. Cabe também definir o esquema interno? Não, galera, por quê? Porque o esquema interno é a parte, é a infraestrutura do banco, né? É a infra do banco. Definir o esquema conceitual, definir o esquema conceitual, talvez, né? Por quê? Porque ele que vai falar, olha, armazena isso, armazena isso, armazena esse outro aqui, faz esse outro aqui, que faz uma relação com esses dados aqui. Então, por exemplo, aqui seria uma escola, né? Uma escola. Aqui nós teríamos os professores. Aqui nós teríamos uma outra entidade chamada alunos. E assim por diante. Bom, letra C de casa. Manter o contato com os usuários. Pessoal, na verdade aqui, né, nem o administrador de dados e nem o DBA tem essa responsabilidade. Quem que faz o contato com os usuários, né, muitas vezes pode ser ou um engenheiro, né, um engenheiro de dados ali, ou, né, se a gente for pensar na hora de construir o banco, ou, né, na hora de alimentar o banco de dados, seriam os operadores, né, por exemplo, um vendedor, alguma coisa do tipo. Mas nenhum dos dois tem essa responsabilidade de manter contato com o usuário. Definir normas de descarga e recarga, né, isso aqui DBA, tranquilo. E responder a requisitos de mudança. Então, por exemplo, o AD, ele quer, quem quer mudar é o AD. Aí ele fala, olha, eu preciso mudar isso aqui. E o DBA vai dar a opinião dele. Fala, olha, isso aí dá pra fazer, fazer uma atualização, tal, alguma coisa do tipo. Então, também DBA. Portanto, galera, a nossa alternativa aqui é a letra B, de bola. Beleza? E é isso aí, galera. Bom, então, vamos ficando por aqui. Opa, só pra dar uma focada. Então, vamos ficando por aqui. Agradeço a presença de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Agradeço a presença de todos vocês.